Então pessoal, hoje foi o dia de fazer manejo com o Bruce Tirei ele da baia, coloquei na outra baia ontem E hoje eu tive que tirar ele da baia Pra poder estar limpando Só que hoje eu resolvi fazer o manejo sem o cambão Porque a gente colocou a coleira E esses cães, America Bulley, o pescoço é muito curto Então é de boa pra gente colocar a coleira e depois Depois poder estar segurando, entendeu? Pra poder estar pegando E esse daqui hoje, ele acabou tomando banho Deu um banho hoje nesse safado aqui E eu vou estar mostrando a vocês tudo o que rolou Agora ele estava ali comendo uma ração E agora está aqui de boa Bom, agora que está cheirosinho Que estava feio em cachorro, sujo Então não tem jeito Então estava na rua, fica desse jeito mesmo O negócio estava cheio de pulga Aí eu vou ter que dar mais um grauzinho nele depois Mas até então, graças a Deus, agora não tem pulga não Porque eu dei um banho nele, tirei tudo E o outro cachorro, a gente deu banho ontem Ficou limpinho também, o Bruce E hoje, como vocês viram, eu coloquei a coleira nele Mas aí eu tive que ir vendo, né? Se ele ia aceitar, se não ia Como ia ser esse procedimento de colocar a coleira Porque eu não sei se as cachorras têm um trauma Em relação à coleira ou não Porque lá na rua, não sei Se você que está acompanhando, você viu Se você viu, comenta aí Você lembra aquela hora que eu fui pegar E lá na hora que ele viu a guia, ele correu E eu não queria chegar perto E aqui, a hora que eu consegui colocar a coleira nele Depois de um tempo Eu fui lá dentro e voltei E ele ficou no mesmo lugar, imóvel Então eu achei que Na cabeça dele deve passou Que eu estava preso, né? Então eu não sei Se esse cachorro estava preso Em algum lugar Se escapou Mas ele não estava com marca de coleira Nem nada E... Pelo visto, não sabe andar direito Em guia, né? Então, bora ir testando aos poucos Porque eu não posso chegar Simplesmente, de qualquer jeito E colocando coleira, né? Então eu coloquei o cambão Para mim ter uma certa segurança E... Graças a Deus, correu tudo bem Eu vou ficar deixando de conversa E vou mostrar a vocês um pouco Do que eu gravei agora, né? Beleza? E aí, carinha Agora é hora de lavar o seu canil, cara Você tá tranquilinho? Hum? Aqui, moço Que que é? Você tá empurrado? Digo, você tá empurrado? Hum? Eita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou ter que trocar a coleira, mas por enquanto fica com essa daí, viu? Vou ter que trocar essa aí que o teu negocinho tem que segurar. A coleira tá quebrada. Olha onde que pôs a coleira e coloca a coleira envolvida. 1, 2, 3, 2, 1. E uma estrela. Vamos assim. não sai mais de coleira não não dá moço fazer a coleira no cachorro o cachorro empacou você tá solto moço não acostumado com coleira não eu acho que ele empacou ele deve tá achando que tá preso vou ali dentro pegar uma guia e voltar vamos ver se vai sair do lugar e aí e aí Está no mesmo lugar até agora. O que é que foram? Quer passear? Estou bem, vou lá tomar banho. Ele não estava andando na colheira pelo visto, não? Vou tomar banho? Uhum. Próximo dia. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 colocar na correntinha aí vai chegar o dia também eu vou tá soltando ele aqui ó aqui nesse fundo ali eu vou ter que soltar ele aí qualquer um desses dias esse espaço grande só que aí tem que tá mais de boa porque soltar ele no espaço desgrande depois de querer pegar a gente e aí como é que segura o bicho né aí é um pouco difícil então bora analisando de boa né que vai dar certo tá bom então é isso mete um like compartilha esse vídeo se inscreva no canal se não é inscrito né clique no joinha aí para poder tá fortalecendo muitas vezes a pessoa assiste esquece de dar o like like é muito importante para o canal te espero no próximo vídeo tchau tchau